Fala galera, aqui é a C.A.L.I.N. do Super 7 mais vídeo. Galera, antes de continuar com esse vídeo, eu quero falar uma coisa aqui pra vocês. Primeiro, não é coisa grave, tá galera? É coisa bem legal, na verdade. Primeiro, no vídeo anterior, essa daqui é a parte 22 do Buda Fórum, se eu não me engano, né? Na parte 21, vou atualizar o vídeo e eu fiz uma intro, galera. E demorou um pouco pra eu fazer ela, só que ela não tem nenhum áudio, tá? Porque o meu computador não tem esse negócio de casa cheia de som e por isso que eu não fiz mais. Mesmo assim eu fiz essa intro pra vocês se divertiram com ela, tá? E também, eu quero falar que essa intro vai funcionar da seguinte maneira. Vai ter, nesse vídeo eu vou colocar também ela, que é um SS, que é S.A.L.I.N. do Super 7 mesmo, tá? E também vai estar o nome do jogo lá. E tipo, no vídeo anterior eu coloquei o do God of War 1, né? E nesse daqui eu também vou colocar, vai funcionar difícil. Aí se for tipo God of War 3, eu vou colocar 3. E se for tipo Far Cry, aí eu vou colocar Car Cry, entenderam, galera? E também, no vídeo anterior eu coloquei umas edições pra quem não percebeu, né? Coloquei, comecei a colocar edições. E galera, a única coisa que ainda não é boa aqui no meu canal é essa qualidade aqui, tá? Só que galera, qual é a minha qualidade, eu acredito que deu pra entender. Porque eu também vi meus vídeos no computador, eu acredito que deu pra entender, galera. É só vocês se esforçarem aí, né? Ter paciência aí comigo, né? Porque eu não tenho dinheiro pra comprar uma placa de captura ainda, ok? Então, eu acho que eu já enrolai demais esse vídeo. Então, bora pro vídeo, né? Então, vamos falar sobre o vídeo agora. No vídeo passado, né? A gente apresentou aquele puzzle bem chato. Ele puzzle bem chato mesmo. E agora nós estamos aqui. E galera, estamos perto do fim aqui do God of War 1, né? Eu acho, eu acredito que só era isso pra eu falar, né? E também eu editei, eu tô editando os vídeos no YouTube mesmo, né? E vamos para cá, né? Para este lugar aqui. E, ok, vamos, vamos, vamos. Aqui não tem nada. E aqui não tem nada. E eu venho rápido assim, ó. Ó, 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 ó. Tá carregando. Por isso é que às vezes eu não gosto de ir rápido no God of War 1, porque aí fica carregando, aí demora. Só que não tem nem o baú. Vamos pra cá. Eita! Essa parte, galera, essa parte, meu Deus. Ai, Senhor. Meu Deus do céu, essa parte aqui. Olha, fica olhando. Olha, galera. Pra quem viu muito a série aí do God of War 1, eu acho que já sabe o que está nesta bola gigante. Acho que vocês sabem, né? Eu não vou dar muito spoiler aqui. Só que, galera, pra passar, vai ser complicado. Eu só zeri o God of War 1 só no modo fácil. E só no modo fácil já era difícil. E aqui, no modo normal, meu Deus, vai vir pro caro de inimigo. Eita! Au! A chance de eu morrer aqui é grande, galera. É grande. E o pior é que tem esse buracão aqui, ó. Ele aparece... Uh! Ele aparece é um... Ai, isso é um fogo. Ele aparece um fogo se você aparece por perto aqui. Porque ele... Aí você pode ser queimado vivo, galera. Olha só. Olha que eu já perdi bastante da vida aqui. Pera aí, deixa eu acabar com os arco-flashers primeiro. Ai, ó. Toma! Pera aí. Vai morrer também. Ó! Matei um bocado. Uau! Vai, vai... Ai, socorro! Vai, vai... Quase que eu ia levar ali... A era. Vou mais pra um que cês. Eu gosto muito desse poder do Ardyns. Que ele pode derrotar todos os inimigos à sua ponta, galera. Isso daí é muito... Massa! Ai... Muito massa! Pera aí, deixa eu dar um paço aqui. Pera aí. Pronto, bom. Galera, tá quase pra morrer aqui. Deixa eu ficar aqui, ó. Sai de perto de mim. Ai, ai, não. Sai. Pera aí. Olha que ainda tem muitos arcos. Mas também, né? Olha que como... É... O lugar onde tem aquela caixa, né? Pra vocês... Sabem onde... Onde tem... Onde tem o poder... Ai, meu Deus. Socorro! Eu não quero morrer aqui, né? Vou ter que usar isso aqui. Vai. Vai. Vai, velho. Oi. Nossa senhora. Pera aí. Pera aí. Olha. Consegui. Opa. Dá pra upar aqui, né? Aqui, opa. Dá pra upar. Upar... O primeiro livro da Blood of Artemis. Vai. Aê. Uou. Pra upar a outra agora é... É 10 mil óculos. Tá? Fica perto do outro tipo. Pronto. Nossa, galera. Olha a minha vida. Olha aquilo ali. Não mando fácil, não. Eu não fui de primeira, não. Mas aqui... Olha só, galera. Olha a sua música ainda. E aqui está todos os três deuses e dos três irmãos, eu acho. Lorde Hades, Lorde Zeus e Lorde Poseidão. Todos eles da mesma coisa. Pronto. Agora, para nós chamá-los, é só vir aqui. Aqui, ó. Galera, olha. A caixa de Pandora. Finalmente, conseguimos a caixa de Pandora. Olha... Tá com a chai para aqui. Gente. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Galera, nós não podemos morrer aqui, opa, olha todo jovem que tá dando aqui, meu deus, olha o paquete, tá upando ali, tá upando, tá upando, tá upando, tá upando, tá upando, vamos, bora ir pra cá, opa, com licença, obrigado, quase que foi amassado ali, uff, tá bem, muita calma, muita calma, vai, muita calma, ai, 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 a eleven dos com aither que flashs tem junto adi, bem, tá, ai, meu deus, au, nem aquele aval que flash tava esperando eles evolduem, peraí, deixa ver, Pera aí galera Bora, bora Morre Calma aí Ai cara, como é que eu vou passar disso? Ai Pera aí Vai ver Parece que não tem nada Pô, pera aí Agora eu não moro nem uma vez Que beleza Vai morrer vocês também Eita, mas é óbvio pra tudo Pera aí Ai, sai, 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 sai Acabou? Acabou? Acabou. 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 Cadê o bicho? Acabou. Opa, peraí. Olha o pá aqui. Bora. Tá upando ali, galera. Tá upando. Que ótimo, irmão. Ainda faltam 5 mil. É, até que é pouco. Tem um... A arca tá bem ali embaixo. Não sei se vocês estão vendo, mas ela tá ali embaixo. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Vem. 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 Calma, galera. Muita calma na sala. Vem. Ai, cara. Tô com medo. Vem morrer aqui. Vem. Vem. Bora. Vai saindo bem. Não estou morrendo nenhuma vez. Estão indo bem, não. Estão indo bem. Estão indo bem. Vem. 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 Vou escolher vida Porque a vida é mais importante que a vida Então, bora salvar Pronto E galera, já foi um bom vídeo Eu acho que eu vou ficando por aqui E hoje é a sexta Opa, esqueci de dizer que eu dei 7 de setembro, galera, dia da independência Aqui do Brasil Então, feliz dia da independência aí Por isso que eu não fiz o vídeo ontem Por causa do dia da independência Então, galera, olha aí Hoje vai ficando por aqui Como vocês sabem, sábado e domingo Eu não costumo postar muito vídeo E galera, o vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram, deixa aquele like Se inscreva no canal E eu acho que eu vou editar esse vídeo E vou colocar intro Só que como vocês sabem A minha intro não tem áudio Então, galera, até o próximo vídeo E eu fui Tchau 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 Tchau